João Chiador faria 79 anos no dia 20 deste mês. Nascido na comunidade do Tajassuaba, não seria exagero dizer que João Costa Reis, como era seu nome de batismo, tinha o Bumba Meu Boi no sangue. Foi com o pai, Cândido Bento dos Reis, que teve suas primeiras lições no Bumba Meu Boi de Maracanã. Mas foi no Boi da Maioba, um dos grupos mais antigos do Maranhão, que ele iniciou sua carreira. No grupo, gravou 12 discos. Quem participou dessa trajetória lamenta a perda. A maior de todas e todos os tempos, lamentavelmente, perdemos o nosso imperador. No final da década de 1980, João Chiador deixou o grupo e foi comandar o Boi de Ribamar, onde até o final dos seus dias permaneceu. Nasceu para cantar a Bumba Meu Boi. As pessoas, o Chiador, todas são lindas. Eu agradeço muito a ele, deu uma emoção muito grande para perder um baluarte da cultura. Eu agradeço muito o Chiador, obrigado por tudo que ele deixou para mim, principalmente aquele batalhão querido. Gente, obrigado. Chiador deixou a cultura popular do Maranhão de luto. Ele morreu neste domingo, aos 78 anos, vítima de uma parada cardíaca. O corpo de João Chiador chegou às 5 da tarde no cemitério Jardim da Paz, em um carro do Corpo de Bombeiros, ao som das toadas do Bumba Meu Boi de Matraca de São José de Ribamar. Pela amizade, pela estadia que ele teve aqui com a gente e hoje fazer parte dessa grande constelação que está no céu, junto com grandes cantadores, ambos de Bumba Meu Boi e baluarte da nossa cultura maranhense. O cortejo reuniu centenas de amigos, admiradores e familiares do cantador, que seguiram emocionados com as últimas homenagens a João Chiador. Vai deixar muitas coisas a cor para nós, respeito, humildade, principalmente, e a paixão pelo São João do Maranhão. No pandeiro, a foto do cantador retrata o que ele mais gostava de fazer. Está no meio do batalhão do Bumba Meu Boi. João Chiador fez história na cultura do Maranhão e despertou admiração por onde passou. Chiador, ele cantava o Boi por amor ao Boi e ao São João. É de Arrípia, o que viu, nombrou, no apocalipse do evangelista São João. Go on.